Essa mesa de jantar é a nossa queridinha aqui da loja, recorde em vendas e eu vou te mostrar porquê. Super compacta com design contemporâneo e olha essa base com contornos arredondados deixando o visual da mesa moderna e clean. Suas cadeiras com puxadores criam mais harmonia em sua sala. E esse tampo de vidro ovalado é perfeito principalmente para quem tem crianças em casa. Essa mesa de jantar além de ser atraente, ela fica perfeita em qualquer ambiente.